Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Divanar Matilda Ná H menor Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Quai, seu app de vídeos curtos